Depois a gente vai falar sobre uma outra orquestra super importante, aliás, uma das maiores e mais importantes orquestras do sul do Brasil, a Camerata Florianópolis. Eu tenho a honra e a felicidade de receber a produtora cultural, ela já está na ponta do link, para conversar com a gente, Maria Elita Pereira. Muito bom dia para você, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Márcia. Muito agradeço por essa oportunidade. Ontem foi um sucesso, né? Vocês reuniram quase como se fossem cinco SICs lotados, mais de 4.400 espectadores acompanhando o tributo à Queen? Exatamente. Ontem foram 4.346 aparelhos ligados simultaneamente, mas já tivemos mais de 20 mil visualizações na live de ontem. E quando a gente pensa que é 4.346 aparelhos ligados, isso a gente pode multiplicar ainda por dois, três, porque muitas famílias assistem juntas, né? Então, realmente, ontem foi surpreendente, foi um sucesso e a gente está muito feliz com o nosso público, né? O que, aliás, né, Maria Elita, a gente está falando sobre o Dia Mundial do Lazer, que é hoje, é uma excelente dica de lazer, né? Acompanhar essas lives, acompanhar essas apresentações, que vocês, aliás, têm feito bastante. Em março, vocês fizeram Beatles, né? Agora fizeram Queen, estão fazendo várias apresentações. Foi a forma que vocês encontraram para fazer os shows durante a pandemia, né? Sim, porque quando começou a pandemia, né, em março do ano passado, pensava-se que seria algo por um mês, 40 dias, depois vimos que iria um pouco mais à frente. Então, nós começamos, ali em abril, com lives, com grupos bem pequenos, inclusive em plataforma fechada, com pagamento, né? Mas, quando prosseguiu, aí fomos para a Arena Petri. Fizemos lá três espetáculos na Arena Petri, que foi muito bom, foi uma ótima experiência, o público compareceu, mas, aí, com a proibição, inclusive, desse tipo de evento, nós começamos, então, com as nossas lives da orquestra inteira e com grupos de convidados, né? E, conforme o programa, nós temos um grupo de convidados, né? Um grupo de artistas que compõem o espectáculo. No caso, o Queen, né? Aquele que está ali, né? Está aparecendo ali os vocalistas da banda Brasil Papalha, também o que é isso, com o Alberto Beller. Então, a gente vai, também, mostrando, né? Os nossos espetáculos que temos, né? Vamos dizer assim, no bolso, né? O nosso público que não está saindo, que está em casa e que está procurando esse lazer. Mas, claro que surpreende, quando você vê que, em menos de 24 horas, 20 mil pessoas já visualizaram a live e está à disposição, certo? Então, no final de semana, aí, está a dica, né? Quem não assistiu, vai estar no canal do YouTube da Camerata. Agora, além das lives, vocês também conseguiram gravar um DVD, né? E um trabalho belíssimo. São 12 vídeos. Dois vídeos já foram divulgados. Um vocês gravaram na ponte e o outro com imagens de Florianópolis, entre as imagens, a linda catedral. A gente vai conversar e a gente vai colocar na tela essas imagens. Eu queria que você contasse um pouquinho desse desafio de gravar um DVD. Vocês gravaram agora, esse ano, em 2021, né? Sim. Os áudios foram gravados no The Magic Place, né? No final de janeiro. E, em seguida, nós fomos, então, para as tomadas de cenas, né? Os vídeos. E aí, nós contemplamos vários locais da nossa ilha. Eu quero destacar aqui, sabe? Márcia, se me der licença, né? Que um trabalho como esse não é possível sem apoio, certo? Então, a gente contou aí com a lei municipal, que incentiva a cultura, né? Através ali da Fundação Francascais, prefeitura de Florianópolis. No ano passado, aprovamos esse projeto. E aí, conseguimos nossos parceiros, que é o Supermercado Angelone, o Shopping Iguatemi Florianópolis e o Clube 12. Então, se isso não fossem essas forças também, certo? Esse apoio não seria possível. Então, assim, a importância desse trabalho é tanto assim... Acho que é um presente para a cidade, né? Porque você pode ver aí nas cenas, né? Como o Clube Anópolis é linda, né? E com música fica mais bonita ainda, né? Mas também, assim, esse trabalho proporcionou rendimentos, rendas para os músicos, né? Porque realmente é um segmento que está muito maltratado, né? Pela pandemia. E esse trabalho proporcionou, então, aí dois meses, dois meses de muita... Pessoal junto, mas todos muito bem cuidados, né? A gente tomou muitos cuidados mesmo para fazer todo esse trabalho. E, inclusive, até agora, nenhum uso da Camerata teve Covid. Então, para ver como se cuidar, funciona. Importantíssimo a gente falar das leis de incentivo, principalmente nesse momento, né? Então, quer dizer que a lei municipal ajudou e ajudou muito, mas tem também lei estadual e lei federal, né? Vocês têm acesso a essas leis? Temos. Na verdade, assim, a lei federal, que é chamada, antigamente, lei Rouanet, né? Ela, nesse momento, está passando por um momento, assim, sério, porque nós estamos com a Camerata e muitas instituições do Brasil inteiro estão com projetos lá parados no Ministério desde dezembro. Então, estamos aí procurando, né? Algumas forças políticas para ver se vai para frente, certo? Mas, sim, essa live de ontem foi através da lei municipal e da lei Rouanet, certo? E a lei estadual, ela já foi regulamentada aqui no Estado e agora nós estamos aguardando, né? Ansiosamente, que entre em vigor. Não somente os artistas, mas também os empresários, porque é uma lei que o empresário pode usar parte do seu ICMS e escolher um projeto de seu gosto, né? Que identifique a sua empresa, certo? E apoiar esse projeto. Então, está aí para ser projetado na cultura 75 milhões. Isso é muito bom, né? Eu acho que vai fazer uma diferença enorme no Estado inteiro. Com certeza. Para quem já estivesse no ano passado, certo? Mas estamos, sim, com a expectativa de que nos próximos meses, dois, três meses, no máximo, estejam em vigor. O que falta para isso acontecer? Vamos acompanhar também. Olha, falta realmente um pouco mais de trabalho ali, né? Acho que do executivo, vamos dizer assim, né? Que já estava muito bem encaminhado para entrar nos próximos dias, mas agora, claro, a gente teve essa mudança política, mas estamos aí já buscando uma audiência aí com a governadora para que isso aconteça rapidamente, né? Vamos lá, Marielita. Vamos convidar as pessoas, então, para conhecer o trabalho de vocês, porque a expectativa, inclusive, é de lançar o DVD. Nos próximos meses, em 90 dias, vocês devem estar com o DVD pronto, mas até lá, esses outros vídeos que já foram gravados também serão liberados no canal de YouTube de vocês, né? Sim, nós vamos fazer um lançamento, acredito que mais de 20 dias, um mês, tá? Certo? De uma lirar o completo nas plataformas. E estamos mandando, então, para a fabricação o DVD. E quando voltar, nós vamos fazer a distribuição gratuita, né? Em escolas, bibliotecas, em projetos sociais, a distribuição de mil cópias, ela é gratuita. Então, estamos aí, agora, realmente na parte final. Tá faltando, assim, vamos dizer assim, assistir a Master, certo? Dá um ok e, então, estará liberado, tá bom? E a gente fica aqui na ansiedade e na expectativa, porque esses dois vídeos que já foram liberados estão belíssimos. O que vocês ofereceram de presente para Floripa no dia do aniversário, que foi o gravado na ponte, e o que vocês ofereceram na Páscoa, que foi o gravado na Catedral. Belíssimos os dois vídeos. Ficamos aí na expectativa dos próximos vídeos e do material completo. Maria Elita Pereira, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para você. Até uma próxima. Muito obrigada pelo espaço e sejam bem-vindos ao canal da Camerata no YouTube. Valeu, obrigada.